Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro dá posse hoje ao novo ministro do desenvolvimento regional. Nós vamos ao Palácio do Planalto, as informações com a repórter Luciana Colares de Holanda. Oi, Luciana, tudo bem? Oi, Roberto, quase boa tarde para você, para quem assiste a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro começou essa terça-feira num encontro logo no início da manhã com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. E agora, no início da tarde, acontece aqui também no Palácio do Planalto a cerimônia de posse de Rogério Marinho, que é o novo ministro do desenvolvimento regional. Ele assume a pasta no lugar de Gustavo Canuto, que vai ser presidente da data breve. Em seguida, o presidente recebe aqui no Palácio do Planalto o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. E essa terça-feira termina por aqui com uma cerimônia de assinatura do decreto que cria o Conselho Nacional da Amazônia Legal. O vice-presidente, Hamilton Mourão, que vai ser o presidente desse conselho. O objetivo do governo federal é centralizar e unificar as ações de preservação e desenvolvimento da região amazônica. Em entrevista na semana passada, o vice-presidente, Hamilton Mourão, que é presidente desse Conselho Nacional da Amazônia Legal, disse que pretende utilizar os recursos já disponíveis nos ministérios para realizar as ações do Conselho. E, de acordo com o vice-presidente, Hamilton Mourão, dez ministérios vão compor esse conselho. Roberto? Está ótimo, Luciana. Muito obrigado pelas informações e um bom trabalho para você aí. E agora há pouco, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a conclusão da pavimentação da BR-163, que liga os municípios de Sinop, em Mato Grosso, a Miritituba, no Pará. Para o governo, é uma garantia de escoamento da safra de grãos do centro do país até os portos paraenses. No post, o presidente lembra que a obra foi um compromisso assumido com produtores, caminhoneiros e moradores da região que aguardam a rodovia há 45 anos. A pavimentação garante mais segurança e faturamento para os caminhoneiros que antes enfrentavam buracos e atoleiros na época de chuvas. O presidente Jair Bolsonaro vai inaugurar o novo trecho nesta sexta-feira, dia 14 de fevereiro. As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, terminam amanhã. Neste semestre, o programa vai oferecer 70 mil vagas em instituições privadas de ensino superior. Para ter acesso ao financiamento estudantil, o aluno deve ter feito o Enem, alcançado média das notas igual ou superior a 450 pontos, além de não ter tirado nota zero na redação. O resultado do FIES sai no dia 26 de fevereiro. Para fazer a inscrição, é só acessar fies.mec.gov.br. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar também a gente pelas redes sociais. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau! Tchau!